Sonhos, projetos Geralmente não passam de rabiscos no papel Planos, sonhos Que formamos do nosso querer Vem a frustração E quando eu seguia o meu coração Logo vinha a decepção Descobri que o meu coração é enganoso Então decidi trocar a minha emoção Pela tua razão Então entreguei os meus sonhos pra Deus Entendi que sua vontade é o melhor pra mim Tudo novo começou Nova história se formou Uma história de um vencedor Ele me entregou E hoje eu sei que os meus sonhos São os sonhos de Deus Pois os sonhos antigos que eram meus Todos renunciei Estou vivendo uma história que Deus escreveu pra mim De alegrias e conquistas sem fim Estou vivendo os sonhos de Deus Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Os sonhos de Deus Eu vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Os sonhos de Deus Eu vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar Os sonhos de Deus Eu vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar teus sonhos, oh Deus Eu vou sonhar E hoje eu sei que os meus sonhos são os sonhos de Deus Pois os sonhos antigos que eram meus Todos renunciei Estou vivendo uma história que Deus escreveu pra mim De alegrias e conquistas sem fim Estou vivendo os sonhos de Deus E hoje eu sei que os meus sonhos são os sonhos de Deus Pois os sonhos antigos que eram meus Todos renunciei Estou vivendo uma história que Deus escreveu pra mim De alegrias e conquistas sem fim Estou vivendo os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos 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 Estou vivendo os sonhos